Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Na aula de dia de hoje vamos resolver essa questão que fala sobre geometria molecular e geometria de íons também. A partir do conhecimento da estrutura de Helius adequada, pode-se prever a geometria de moléculas ou íons. Nesse contexto, considere as espécies químicas a seguir. Temos aqui cinco espécies químicas. Qual molécula ou íon apresenta geometria molecular angular? Bom, primeiro eu vou resolver essa questão de uma maneira rápida e depois eu vou fazer detalhadamente ela. De maneira rápida, você tem que observar o seguinte. O que é geometria molecular do tipo angular? É quando forma um ângulo. Você vai ter um átomo aqui ligado a dois átomos, fazendo um desenho disso aqui, como se fosse um ângulo aqui. É claro que existem outros ângulos que dá para ser formado nas moléculas. Todas as moléculas elas têm ângulos entre as ligações, mas a angular ela tem esse formato aqui. Ok? Das moléculas e íons acima, a única opção que a gente pode escolher que se encaixaria nisso aqui é o número 3, é o SO2. Por quê? É o único caso onde você tem três átomos. Você teria, por exemplo, um enxofre ligado a um oxigênio e ligado a outro oxigênio aqui, por meio de uma ligação coordenada. Então, formando aqui a geometria angular. Nos outros casos, você não tem três átomos. Para formar essa geometria angular, você tem que ter três compostos ali, três átomos. Aqui, PCl3. Não vai formar isso. BF3. Tem quatro átomos. Quatro átomos. Aqui temos cinco. Aqui temos cinco átomos. Então, se você tem um conhecimento meio básico ali de geometria molecular, já daria para resolver essa questão sem ter que utilizar a tabela de métodos do SPARE, sem utilizar muitos conhecimentos de indicações químicas. Daria para montar essas estruturas. Então, a gente já sabe o gabarito, mas agora eu vou resolver essa questão de uma gente explicando passo a passo como você faz a geometria molecular de cada um desses casos. A gente vai na ordem 1, 2, 3, 4 e 5. Dependente de já sabermos ou não a resposta da questão, a gente vai aprender como fazer isso para outros exercícios e para você aprender a matéria. Bom, começando com PCl3. Uma coisa importante é que você tem acesso a uma tabela periódica, pois aqui nós não temos números atômicos atômicos. Ele não passou o número atômico do fósforo, do cloro, boro, cloro, etc. Então, você vai ter que ter acesso a uma tabela periódica e aí você tem duas opções. Ou utiliza o número atômico ou conhecimento de tabela periódica para você saber quantas ligações químicas cada átomo faz. Por exemplo, se eu fosse utilizar o número atômico, teria que fazer distribuição eletrônica e depois ver quantas ligações, quantos elétrons faltam para esse átomo ter 8 elétrons na camada de valência, na maioria dos casos, que é onde eles completam a regra do teto. Lembrando que os gases nobres que têm 8 elétrons na camada de valência são esses aqui de baixo. O fósforo, para chegar no argônio, que é o gás nobre, que está no seu período, na sua linha, ele tem que pular aqui, ó, três quadradinhos. 1, 2, 3. O que significa que ele tem que ganhar 3 elétrons. Ele é da família 5A, o que significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência, e ele precisa chegar na família 8A, ganhando mais 3 elétrons. Então, no caso do fósforo, ele faz 3 ligações químicas. Já o cloro, olha só onde o cloro está, bem do lado aqui do argônio. Ele é da família 7A, ele precisa ganhar apenas 1 elétron para chegar no argônio, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para o exercício. O fósforo, então, ele vai fazer 3 ligações químicas, e o cloro vai fazer 1 ligação química. Essa é uma forma de você representar a estrutura, e depois a gente vai ter que ver a geometria molecular. Mas, além de saber quantas ligações, uma coisa que é interessante você saber, vou colocar aqui o fósforo, e relembrar, ele é da família 5A, quer dizer que ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Aqui, você vai representar o P e 5 elétrons ao seu redor. O cloro é da 7A, então ele tem 7 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro cloro, 2, 4, 6, 7. Aí, outro cloro aqui, 2, 4, 6, 7. Para ficar um pouquinho diferente, eu vou colocar os do fósforo em azul, só para você diferenciar os elétrons do cloro com os do fósforo. Aqui, o que vai acontecer? Vai ter uma ligação química entre o cloro e o fósforo. Nessa ligação, eles vão estar compartilhando elétrons, pois são dois ametais, o fósforo e o cloro. Então, o cloro é como se agora ele tivesse 8 elétrons. Na visão dele, ele pode utilizar o elétron dele e o do fósforo. Então, ele tem 8 e ficou estável. Já o fósforo, olha só, quando ele se liga só com esse cloro, ele fica com 6 elétrons. Os 5 que ele já tinha ao seu redor, mais um do cloro. Para o fósforo chegar até 8, ele vai precisar fazer outra ligação simples com outro cloro, outra ligação simples com outro cloro. Aqui, todos os cloros estão fazendo uma ligação e tem 8 elétrons nas suas camadas de valências. E o fósforo, fazendo as 3 ligações, ele tem 8 elétrons. 2, 4, 6, 8. Esse par de elétrons aqui do fósforo, a gente chama de par de elétrons livre, ou par não ligante. Esse aqui é um par não ligante, porque ele não está em ligação química. Já esses outros pares aqui, esse, esse outro aqui do lado e esse aqui, são pares ligantes. Essa molécula, ela possui 3 pares ligantes para o fósforo aqui. E possui um par não ligante, que é esse par de elétrons livres. Eu sei que tem mais elétrons livres aqui, mas a gente conta só do átomo central. Por que isso? Com este conhecimento, você vai saber o seguinte. Primeiro, uma informação seria, as ligações, elas têm que ficar o mais longe possível umas das outras. Então, o fósforo tentaria deixar os clóreos assim, com ângulos de 120 graus. Isso aqui seria o comum. No entanto, ele tem um par de elétrons livres aqui, que causa repulsão nessas ligações químicas. Forçando com que elas abaixem, com que elas venham aqui para baixo, para longe. Elas vão vir para longe do par de elétrons livres. E vai formar essa estrutura aqui, vai ser um P, aí vai estar os 3 clóreos aqui, como se fosse um tripé. É tridimensional essa estrutura aqui, tá? Então, como se fosse um tripézinho aqui. E o par de elétrons livres vai ficar aqui em cima, ok? Ocupando esse espaço aqui em cima. Lembrando que o par de elétrons livres ocupa um espaço maior do que os pares ligantes que ficam entre os núcleos, ok? O nome dessa geometria aqui, a gente chama ela de geometria. Eu vou mostrar uma tabela para você chegar nessa conclusão aqui de uma forma diferente, tá? Não, ah, como que eu vou saber que está repelindo elétrons, professor? Como que eu vou perceber que essa estrutura, na verdade, vai virar essa? E, teoricamente, seria trigonal plana. Mas, como tem um par de elétrons livres, ela vira uma geometria piramidal trigonal. A gente, às vezes, chama ela só de piramidal, tá? Mas, eu vou marcar aqui, piramidal trigonal. Ligonal. Ó, tenha isso aqui em mente. Você tem que saber quantos pares ligantes e quantos pares não ligantes. Um não ligante e três ligantes. Você vai até uma tabela de geometria molecular. Tipo essa, ó. Pares ligantes. Temos três, mas não ligante aqui é zero. Se fosse zero, seria trigonal plana, que é aquela que eu falei assim, ó. Tem um átomo aqui, um na frente, uma outra aqui e outra aqui. Só que isso aqui, ó, eles fariam ângulos de 120 graus. Isso aqui seria plana. No entanto, são três ligantes e um não ligante. Ela é piramidal trigonal. Ao invés de ter ângulos de 120 graus, vai ter ângulos ali de cerca de 109 graus, tá? Que são os ângulos que a gente tem aqui no piramidal. Um pouco menor do que 109,5 graus, tá? Bom, então a primeira estrutura já tá ok. A gente já sabe o nome dela. É piramidal trigonal. Essa geometria aqui. E vamos pra próxima. Todas elas você vai partir da mesma lógica, ó. BF3. Vamos primeiro só marcar aqui em cima, ó. PCL3. Agora a gente vai aqui, ó. Não deixou ocupar tanto espaço também, não? BF3. O boro, ele tem três elétrons na sua camada de valência. E o flúor tem sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Da onde que eu tô tirando isso? Tabela periódica. Já volto ali e a gente vai analisar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, tabela periódica. Tá aqui, ó. Vamos pegar os dois elementos aqui. O flúor tá aqui em cima do cloro. Ele tem, da família, sete A. Então tem sete elétrons na camada de valência. Todo mundo aqui tem sete na camada de valência. E o boro é da 3A, ó. Então ele tem três elétrons na camada de valência. Uma informação importante com relação ao boro é que ele não completa o octeto. Ele vai formar aqui três ligações químicas, mas ele não vai ter oito elétrons na camada de valência. Ele fica com seis. Tudo bem, ele é um átomo, ele é uma exceção à regra do octeto, tá? Então o boro, ele fez essas três ligações químicas. É um caso onde nós temos três pares ligantes. São três PLs aqui. Par ligante, par ligante. E temos aqui embaixo outro par ligante, né? Vamos marcar aqui, ó. Outro par ligante. Três pares ligantes. E quantos pares não ligantes? Zero pares não ligantes. Lembrando que é só no átomo central que eu olho. A gente acabou de ver isso lá embaixo, tá? Posso voltar ali pra gente analisar. Mas três pares ligantes, o mais longe possível que os flúoros podem ficar um do outro, são ângulos de 120 graus. Então, aqui não ficaria tridimensional essa estrutura. Seria uma estrutura, ó. Com três ângulos aqui de 120 graus. E ela é plana. Chamamos ela de trigonal plana. Então, essa estrutura tem geometria trigonal plana. Então, tá aqui, ó. Geometria trigonal plana. Ângulos de 120 graus. Três pares ligantes e zero não ligantes. Vamos dar só uma olhadinha rapidinho aqui. Ó, três ligantes, zero não ligantes. Trigonal plana. Ângulos de 120 graus. Isso aqui é a hibridização do átomo central, ó. Nos exemplos, tá mostrando já aqui, ó. O BF3, tá bom? Então, vamos pra próxima. A próxima seria o SO2. Enxofre e oxigênio são da mesma família na tabela periódica. Que é a família dos calcogênios. Que é a família 6A. Vamos lá na tabela rapidinho, ó. Ó, o enxofre e o oxigênio aqui da família 6A. Então, os dois têm 6 elétrons na camada de valência. O que acontece é que o átomo central vai ser o enxofre, porque ele aparece em menor quantidade aqui. Vamos colocar os 6 elétrons. Temos aqui 2, 4, 6 elétrons. Vou colocar aqui 2 oxigênios. Um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. 2, 4, 6. 2, 4, 6 elétrons. Se o enxofre fizer uma ligação dupla com esse oxigênio, os dois ficam estáveis. Os dois vão ficar aqui com 8 elétrons na camada de valência. Conta aqui, ó. Ao redor do enxofre. Depois conta aqui ao redor do oxigênio. Você vai chegar na conclusão, ó. 2, 4, 6, 8. Aqui a mesma coisa. 2, 4, 6, 8. Mas esse oxigênio ficou de fora. O que acontece? O enxofre, que é o átomo central, ele vai pegar um par de elétrons dele, que era livre, não ligante, e vai ligar com o oxigênio. Essa ligação química aqui a gente chama de coordenada, tá? É uma ligação covalente coordenada. Os dois elétrons dessa ligação vão ser do enxofre. Mas ele não está ganhando elétrons. Na verdade, ele só vai estar compartilhando esses dois elétrons com o oxigênio. É como se isso aqui fosse acontecer, ó. Ficam um aqui, um aqui. Agora, quantos elétrons tem o oxigênio? Agora ele tem oito, ó. Bonitão, né? Como se tivesse ganhado dois. E para o enxofre não mudou nada. Ele ainda tem oito, ó. Oito elétrons. Só que mudou que agora, ao invés de ter dois pares livres, ele tem um apenas. Então, a gente vai analisar o seguinte, ó. Aqui eu tenho um par ligante. A dupla ligação conta como um par ligante também, tá? Mesmo que seja uma dupla. E aqui eu tenho um par não ligante. Um par não ligante. Então, nós temos no total dois PLs, dois pares ligantes, e um PNL, um par não ligante. Ok? Vamos dar uma olhada ali na estrutura, ó. Dois ligantes e um não ligante. Angular, ângulos menores do que 120 graus. A hibridização ali do átomo central é SP2. Mas vamos analisar o seguinte. Então, aqui vai ser mais ou menos esse desenho mesmo, ó. É S faz uma dupla com O e uma simples com outro O. Mas essa simples é uma coordenada, ok? E ficou um par de elétrons livre aqui em cima, no enxofre. E é ele que causa a repulsão para essas ligações fiquem assim, e não linear. Se não tivesse esse par de elétrons aqui em cima, aí seria linear. Seria S dupla com O, o mais longe possível uma ligação da outra. Ela só se aproxima um pouco por causa do par de elétrons livre ali em cima, causando repulsão pelas ligações. E a repulsão dele é maior do que a dos dois ligantes, um com o outro, tá bom? Então, essa geometria molecular, vamos colocar aqui, ó, geometria angular. A gente já sabe que esse aqui é o gabarito, né? Já faz um tempinho que a gente resolveu isso. Mas a gente vai continuar aqui para os próximos. SO4, 2 menos e NH4 mais. Nesses dois casos, eu prefiro te mostrar o seguinte. De onde que veio esse SO4, 2 menos e esse NH4, 2 mais? Primeiro vamos pensar nisso, ó. O ácido sulfúrico, H2SO4, quando ele ioniza, quando ele sofre a ionização, o que é a ionização? É a liberação de hidrogênios, tá? Ele vai liberar dois H⁺ e vai se transformar em SO4, 2 menos, que é o grupo sulfato. Quem é o ácido sulfúrico? Como é a sua estrutura? Eu vou já desenhar a estrutura dele meio direta aqui, tá? Ó, é um enxofre fazendo... Pera aí, vamos desenhar bonitinho assim. Colocar aqui embaixo um pouquinho. Ele vai fazer uma dupla com O. Desculpa, uma simples com O que se liga a um H. Uma simples com O que se liga a um H. E ele vai pegar... Ele tem mais dois elétrons, mais... Ó, dois, quatro, cinco, seis. É o que ele tinha inicialmente. Isso aqui era do enxofre, tá? Esquece disso. Ele tem seis na camada de valência. O oxigênio também tem seis. Então, vou colocar aqui, ó, mais dois, quatro, cinco, seis. Dois, quatro, cinco, seis. No total, você está vendo oito ao redor do O e do S, porque aqui eles estão fazendo as ligações químicas, né? Fazendo duas ligações, aqui o oxigênio fica com oito elétrons. Fazendo essas duas ligações, o enxofre também fica com oito. E o hidrogênio fica com dois, mas para ele a estabilidade é ter dois elétrons mesmo. Mas eu vou ter dois oxigênios aqui, ó, um em cima e um embaixo, que eles estão com seis elétrons. E aí, esse enxofre vai pegar um par de elétrons aqui e vai fazer uma ligação coordenada. Vai pegar esse par de elétrons aqui e fazer uma coordenada aqui embaixo. No final, o que acontece? O enxofre está com oito elétrons ainda, porque a coordenada não ganha elétrons, ele só compartilha. O oxigênio dissimiu de baixo, agora com oito também. Quando existe a protonação, a liberação do H+, esse oxigênio puxa o par de elétrons para ele, porque ele é mais eletronegativo, e libera o hidrogênio na forma de H+, libera o hidrogênio sem elétron nenhum. Esse hidrogênio é a mesma coisa, ó, ele sai na forma de H+, e deixa o par de elétrons dessa ligação para o oxigênio. Por isso, a gente tem aqui, ó, a formação de dois H+, tá? Dois H+, mais o grupo SO4, seria isso aqui, ó, um S coordenada, coordenada com O, simples com O, carga menos, simples com O, carga menos. Agora, se eu te perguntar assim, quantos pares ligantes a gente tem? A gente tem aqui, ó, um, dois, três. Isso aqui é par ligante. Ah, mas é coordenada, mas é par ligante. Quatro. A gente tem quatro pares ligantes. Quantos não ligantes tem esse enxofre? Tem par de elétrons livre ao redor dele? Você observou aqui que não tinha. Não tem elétron livre ao redor dele. Ou seja, são quatro pares ligantes e zero pares não ligantes, que essa estrutura aqui tem. Essa zero pares não ligantes e quatro ligantes vai formar a estrutura tetraédrica, que é esse desenho aqui. Peraí, aqui sem espaço, né? Mas eu vou arrastar isso aqui para baixo. Acho que fica melhor. E aí a gente faz a mesma coisa ali para o NH4. Bem tranquilo. O exercício não é difícil. A gente até fez a questão mesmo, assim, coisa de dois minutinhos. Mas eu prefiro enrolar um pouco aqui, fazer um vídeo com, sei lá, 20 minutos, e você entender a lógica disso aqui do que você só falar. Ah, tá bom. Então, é... Entendi. Decorei, sei lá. Mas acho que quem está acompanhando até o final vai ter um conhecimento bom nessa parte. Ó, a tetraédrica é uma estrutura mais ou menos assim. É tipo um tripé aqui embaixo. E aí vão ter os oxigênios ligados ao enxofre. Você não precisa fazer diferenciação entre eles. Entre qual é a coordenada e qual é a covalente. Não é obrigatório isso. E aí você colocaria isso aqui entre colchetes. E a carga 2 menos é do grupo. Mas os ângulos dessa ligação aqui, ó. Os ângulos dessas ligações, eles são todos ângulos de 109 graus. 109 é vírgula 5 graus. O nome da geometria... Vamos lá ver aqui na frente, ó. Geometria... Geometria... Tetraédrica. Então, essa é a geometria tetraédrica, tá bom? Agora a gente vai fazer para o NH4+, mas eu vou arrastar a mesma lógica para você ver de onde surgiu esse NH4+. Só deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. 4 ligantes, 0 não ligantes, tetraédrica. Ângulo de 109,5 graus, hibridização do átomo central, SP3. Tá? Não temos aqui aquele exemplo, mas não tem problema nenhum. Então, vamos continuar aqui. Ó, mas quem está aqui no exemplo, ó. NH4+, é o nosso próximo agora. Vamos ver por que ele também é tetraédrico. Primeiro, da onde que vem esse NH4+,? Ele vem de uma amônia, um NH3. Que recebeu um H+. Esse H+, ele pode ter sido recebido, por exemplo, de uma molécula de água ou de um ácido mesmo. Pode ser um ácido sulfúrico daqueles que protonou, liberou uma molécula, um H+. E esse H+, ele vai ser recebido pelo NH3, formando o NH4+. A estrutura do NH3, nitrogênio, faz uma, duas, três ligações simples com hidrogênios. O nitrogênio, ele é da família 5A da tabela periódica. Quer dizer que ele tem cinco elétrons na camada de valência. Ó, dois, três, quatro, cinco. Agora ele está com oito porque ele está fazendo três ligações simples aqui. Então, somatório vão ser oito, mas inicialmente só ele tinha cinco. Esse par de elétrons livres faz com que esses hidrogênios fiquem aqui para baixo, formando uma pirâmide, né? O nome dessa geometria é piramidal. Quando esse nitrogênio vê um H+, ele pega o par de elétrons e ataca esse H+, formando aqui uma ligação química. E aí, esse H+, ele vai ir lá para cima onde estava o par de elétrons. Vai ficar assim, ó. N ligado a um H, outro H, outro H. E aqui em cima é aquele par de elétrons livres, ó. E agora vai estar ligado. Vou deixar ele assim, ó, diferente. Vai estar ligado com o outro H. Aquele hidrogênio, ele veio sem elétrons, né? Ele veio com uma carga positiva. Então, o grupo todo, o NH4, mantém essa carga positiva, mais um, tá? Mas a gente tem aqui quatro ligantes, ó. Um, dois, três, quatro ligantes. Então, são quatro PNLs e zero PNLs. Agora não tem mais par não ligante. Por isso, essa vai ter a mesma geometria que a gente tinha visto a varinha. Que é a geometria tetraédrica. Tetraédrica. Ela ocorre quando você tem quatro pares ligantes e zero não ligantes. Ok? Bom, pessoal. Terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal para receber mais aulas, assim como o Edson. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. Você pode estar acompanhando aqui as nossas aulas, gratuitas também no YouTube. Não esqueça de dar like, de comentar no vídeo, de assinar, de clicar no sino de notificações, né? para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E é isso. Desejo bons estudos e até uma próxima aula. E aí E aí